Olá amigo de Goiás, Jair Bolsonaro, esse aqui é um velho amigo meu, major do Exército Brasileiro, Forças Especiais, meu concursado aqui da Câmara dos Deputados, e aceitou o desafio como pré-candidato a deputado federal para o Goiás. Todos nós ganhamos com isso, pelo seu passado, para sua garra, para sua vontade, de continuar servindo a pátria dentro desse parlamento, que é muito criticado. Mas você, povo eleitor de Goiás, tem que concordar esse quadro. Boa sorte para ele, Deus proteja todos nós, e que votemos com muita consciência para a ocasião das eleições documentadas. Valeu Goiás! Um grande abraço!